Paredes e colunas rachadas, infiltrações por todos os lados, instalações elétricas expostas e forro quebrado, servindo de casa para pombos, são apenas alguns dos problemas para quem mora na casa do estudante, bairro Cidade Velha. Os moradores também estão sem água potável há quase uma semana. O abastecimento foi cortado por falta de pagamento, mas essa não é a primeira vez que isso acontece. Essa é a segunda vez que nós passamos por essa experiência péssima, outra vez nós ficamos 15 dias sem água e foi a maior enrolação de novo. Nós pensamos que o nosso atual prefeito tinha resolvido a situação porque ele puxou o problema para ele, na verdade foi só uma solução paliativa. Sem água nas torneiras, os estudantes usam o pouco líquido que ainda existe na cisterna do prédio. Por causa do problema, os banheiros foram interditados e a maior parte dos apartamentos está assim, sujo e com a louça por lavar. Estamos tentando de toda maneira, um tentar ajudar o outro, pegando com balde de água. E aí